Oração pelos netos. Querido Deus, hoje venho diante de ti para orar pelos meus netos. Peço que os abençoe e os proteja em todos os momentos. Que eles cresçam com sabedoria e discernimento para fazer as escolhas certas em suas vidas. Que a sua presença esteja sempre com eles, guiando-os em cada passo que eles derem. Que eles possam experimentar o seu amor e a sua graça em todas as áreas das suas vidas. Peço que os proteja de todo o mal e que os livre de todos os perigos que possam encontrar em seu caminho. Que a sua mão poderosa os guarde em todos os momentos e que os conduza para um futuro brilhante e cheio de realizações. Que eles possam sempre lembrar que são amados e que têm um propósito nesta vida. Que possam seguir os seus sonhos e alcançar todos os seus objetivos com a ajuda do Senhor. Eu agradeço por cada um dos meus netos e peço que os abençoe abundantemente. Em nome de Jesus. Senhor, eu também peço que os meus netos sejam saudáveis e fortes em todas as áreas de suas vidas. Que seus corpos sejam protegidos de doenças e que seus corações sejam cheios de amor e compaixão pelos outros. Que eles possam crescer em sua fé e se tornar pessoas que amam e servem ao Senhor com todo o seu coração. Que possam conhecer a sua palavra e aplicá-la em suas vidas para que possam viver de acordo com a sua vontade. Que eles possam ser corajosos e confiantes, sabendo que têm o seu apoio em tudo o que fizerem. Que possam sempre confiar em ti e buscar a sua orientação em todos os momentos. Eu agradeço por cada momento que passei com meus netos e por cada sorriso que eles me deram. Peço que os proteja e os guie em seus caminhos, para que possam se tornar as pessoas que o Senhor quer que eles sejam. Eu ouro por todos os netos em todo o mundo, que sejam abençoados e protegidos pelo seu amor e cuidado. Em nome de Jesus, amém.